Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula de História Pisme 2. Hoje, um pouquinho diferente. Nós vamos aqui colocar as questões das edições anteriores dos pismes, tá bem? Para vocês terem ideia de como é que é, tá bom? Então, tem as questões objetivas e as questões discursivas, tá bem? Vamos lá. Nas objetivas, a questão 16, lá no caderno de provas, né? A questão de História que a gente está analisando era número 16, tá, gente? Vamos lá. Leia os fragmentos de dois samba-enredos, vencedores dos respectivos carnavais no final dos anos 1980 do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Primeiro, valeu zumbi o grito forte dos palmares que correu terras, céus e mares, influenciando a abolição da Vila Isabel, aí, né, da escola de samba Vila Isabel, em 1988. Segundo, para Isabel, a heroína que assinou a lei divina, negro dançou, comemorou o fim da sina. A imperatriz leopoldinense, aí, né, em 1989. Sobre o tema, é correto afirmar que, aí, a primeira opção, os sambas apresentados são exemplos de que há uma disputa de memórias pelo protagonismo do processo abolicionista no Brasil, com foco orientado para ações de resistência dos escravizados ou para ações governamentais oficiais. Olha só, voltando lá, ó, um tá falando de zumbi, que foi um líder, foi uma liderança, e foi pró-libertação dos escravos. E o outro colocando aí a princesa Isabel, né, princesa, a gente tá tratando de monarquia, né, como heroína por ter assinado a lei áurea, tá? Então, sim, ó, a primeira aí já de cara, tá? Tá super ok. A letra B, protagonismo atribuído a zumbi dos palmares é reflexo de uma tradição de reparação de memória na política brasileira e que se encontra plenamente sedimentada na sociedade, não havendo, portanto, questionamentos a ela? Infelizmente, não. A gente sabe, nós estamos agora no mês de novembro, mês da consciência negra, e a gente ainda vê pela internet aquelas questões, aquelas pessoas que pontuam. Então, mas o zumbi também tinha escravo. Não, mas ele também era ruim. Então, isso são questionamentos levantados com relação à figura de liderança do zumbi. Então, tá, a letra B, infelizmente, também não. C, a resistência negra no processo de abolição da escravidão brasileira restringiu-se apenas à formação de quilombos, sobretudo aí no século XVII, não tendo, portanto, efeito sobre a assinatura da lei áurea pela princesa Isabel. Não, gente, não foi só isso, né? Olha só, foi só, restringiu seria a formação de quilombos? Não, gente, eles se revoltavam de todas as formas possíveis. Eles lutavam, eles se organizavam, eram fugas para quilombos ou para outros lugares distantes, tá? Então, não era só isso. Alguns já libertos também tentavam aí comprar a liberdade, faziam aí atos políticos junto a outras pessoas também, junto a brancos, inclusive, tá? Não se restringiu só à formação de quilombos. D, ambos os sambas, ao politicamente escolherem seus heróis nacionais, pecam em não reconhecer o verdadeiro protagonista do fim da escravidão no Brasil, a Inglaterra e sua cruzada ética contra a escravização de africanos? Não, né, gente? Não, né, por favor. A Inglaterra, quando ela incentiva a escravidão, a libertação dos escravos, a abolição, ela está incentivando puramente por interesse comercial e imperialista de dominação e influência. Quanto mais pessoas livres, mais pessoas vão receber pelo seu trabalho, mais pessoas para consumir os seus produtos. Os escravos lá estavam em pleno vapor aí a revolução industrial, primeira, segunda. Então, eles querem mais gente para comprar, né? E o escravo não tem como comprar, tá? Ao assinar a lei que pôs fim à escravidão no Brasil, a princesa Isabel estava enfrentando aí a nascente elite industrial e a Inglaterra, todos desejosos da manutenção da escravidão e, portanto, contrários à assinatura. Vamos lá. Elite industrial e a Inglaterra, eles não eram contrários. Como eu coloquei aqui anteriormente, eles criam pessoas livres para receberem salário, para poder consumir os produtos, tá bem? Então, a resposta correta, A. Vamos lá, próxima questão. Leia os textos. Primeiro, as leis emancipacionistas que surgiram aí, surgiram a partir da década de 1850, colocavam em questão o fim definitivo do trabalho escravo e, consequentemente, a necessidade de condicionar este fim à permanência do poder senhorial por parte dos patrões ou proprietários. Desta maneira, alterações das relações de trabalho que rompessem, com o que se condicionava com uma relação paternalista, gerava desconforto e insatisfação por parte daqueles que viam na escravidão a forma ideal de relações de trabalho. Segundo o texto. A experiência com famílias cativas de escravizados provavelmente serviu de referência aos senhores para pautar suas relações com os novos trabalhadores, os imigrantes. Deve ter havido muitos patrões de colonos, esses imigrantes, que pensavam como aquele fazendeiro empenhado em casar esse negro para ele assentar a vida e tomar juízo. O senhor considera os colonos dependentes e servos ao invés de trabalhadores livres. Sobre as condições de trabalho dos imigrantes chegados ao Brasil na virada do século XIX para o século XX. É correto afirmar que, então a gente tem que lembrar disso, o período foi o fim da escravidão e a vinda desses imigrantes para cá, trabalhadores livres. O que é correto a gente afirmar com relação aos imigrantes? A maior parte dos imigrantes recém-chegados no Brasil não atuaram de forma direta na produção cafeira, junto aos africanos escravizados, produziram bens de consumo duráveis na industrialização, não, eles trabalharam sim juntos, tanto com pessoas ainda escravizadas, quanto aquelas já libertas, tá? Então, isso daí também não é certo. B, os imigrantes europeus no Brasil recebiam tratamento igual aos escravizados? O que favoreceu o acúmulo de riqueza, permitiu o retorno rápido dos imigrantes ao país de origem? Não, tá gente? A imensa maioria permaneceu aqui no Brasil e eles não eram tratados como os escravizados, tá? C, principal motivação para imigrar, para vir, foi o aumento da oferta de empregos, quando, na segunda revolução industrial na Europa, o que favoreceu a saída do continente rumo à América? Não, foi exatamente a busca de oportunidade, tá gente? A maioria desses imigrantes estava fugindo de conflitos nas suas terras, né? Lá onde eles, nas nações que eles viviam, então, alguns vieram por conta desses conflitos, outros vieram buscar oportunidades aqui que não estavam sendo geradas lá nem durante a segunda revolução industrial, tá? Então, eles vinham para cá, porque aqui, né, aquele modelo de exploração imperialista, como eu falei aí, Inglaterra, querendo tacar produtos aqui no Brasil, né? E também a gente tem aí o período do café, né? A nossa exportação, a gente mandar café lá para fora estava demandando mão de obra, então, aqui tinha mais oportunidade do que lá, tá? D, a imigração europeia contribuiu para a difusão da ideia de democracia racial no Brasil e foi um movimento que ocorreu independente de boas condições de vida e de trabalho na Europa na segunda revolução industrial. Vamos lá, democracia racial no Brasil, né? Contribuiu, foi para essa difusão? Não. Então, quando esses imigrantes para cá vieram, a principal ideia, o movimento que eles trouxeram, que já ocorria na Europa para cá, foram os movimentos operários, tá? Porque eles eram trabalhadores livres, tá? Lá não havia isso, essa questão da raça, lá não era um problema para eles lá, né? Eles não estavam convivendo com isso lá, com a escravidão. Então, quando eles vêm para cá, o que eles trazem é o movimento operário, é o conhecimento da causa do movimento operário, tá? E a letra é, apesar da chegada dos imigrantes europeus, isso não significou um rompimento com formas de trabalho compulsório e a cor da pele figurou como baliza para a exploração do trabalho. Essa é a correta, por quê? Eles chegaram aqui, gente, e mesmo assim, ainda tinha gente sendo escravizada e até mesmo após, até mesmo com uma lei. Muitos dos escravizados, eles não tinham para onde ir e eles não foram contratados. Então, na questão da sobrevivência, eles permaneciam, muitos deles, nas fazendas ali dos seus antigos senhores. Ah, você está livre, porém, não tem para onde ir. Então, eles permaneciam ali, ainda sem receber nada. E essas pessoas que vieram, esses imigrantes, eles recebiam salário. Então, tinha essa distinção, tinha essa diferenciação de tratamento. Letra E, tá bem? Questão 18, leia os textos. O primeiro, a lei de 1871 foi feita para ser a lei definitiva da extinção da escravidão. Dizia-se dela uma lei emancipacionista, que gradativamente previa que não seria mais possível ter escravos e, aos poucos, a escravidão acabaria, afirma a historiadora aí, Vlamira Albuquerque, professora na Universidade Federal da Bahia e autora do livro Um Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra no Brasil. Texto 2. Em maio de 2020, o menino João Pedro Matos, de 14 anos, foi morto durante a operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Oito meses antes, em setembro de 2019, a garota Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, foi morta dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão. A desproporção entre os perfis das vítimas de violência chama a atenção especialmente em relação à raça. Os negros apresentam 75% das crianças e adolescentes vítimas de mortes violentas intencionais no Brasil. Em todas as faixas etárias, o número de vítimas negras é maior que o número de vítimas brancas. A chance de um menino negro morrer no Brasil é muito alta. Diz aí a Sofia Reinach, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sobre aí a lei do ventre livre e seus impactos nas relações étnico-raciais, hoje, assinale a alternativa correta. Então, aquela lei que a gente viu lá no texto 1, ventre livre. Tá? Letra A. Mesmo livres, os descendentes de africanos escravizados continuam a sofrer com a violência e a desproteção estatal em seus corpos e vítimas. Sim. Né, gente? Mesmo livres. Até no próprio período da lei. Ah, quem nascer a partir de agora já é livre. Tá, mas os seus pais não. Os seus pais continuam escravizados. E você tá ali com eles. Quem vai cuidar de você? Você e eles. Você vai crescer no mesmo ambiente que eles estão, né? Presos. Então, você vai estar submetido às mesmas coisas que ele. E os descendentes dessas pessoas ainda hoje. A gente viu aí, ó, de 2019, de 2020, 2008, né? Isso até hoje. Olha a taxa de criminalidade aí, né? Com relação às vítimas negras e pessoas brancas, tá? Então, a letra A. B. Democracia racial se consolidou no Brasil a partir da promulgação da lei de 71, 1871, e do progressivo fim da escravidão? Não, tá, gente? Esse negócio de democracia racial desde aquela época lá, tá? A gente já viu que existe isso. Vamos lá. A lei de 1871 pretendia dar fim abrupto à escravidão, contudo, a assinatura da Lei Áurea redefiniu os rumos do debate abolicionista. Gente, não era pra dar um fim abrupto, não. Porque a partir de agora eles estão nascendo, mas não pensaram os pais, como eu falei anteriormente. Vem as outras pessoas. Ah, mas tem os sexagenários. Sim, aquelas pessoas mais velhas que já nem aguentam mais trabalhar. Então, de que adiantou, né? Ah, foi um avanço. Pra quem? D. Os descendentes de africanos escravizados usufruem de plenos direitos de cidadania graças à promulgação da lei do ventre livre? Não, tá, gente? Inclusive, os plenos direitos da cidadania aí, os negros, até mesmo ali já libertos, eles eram impedidos também, por um bom tempo aí na nossa história, de votar, de participar até da democracia. Tá bem? Não podia se trabalhar, se frequentar certos lugares. Tá? Então, por muito tempo teve isso aí, sim. E a letra E. A lei de 71 garantia aos escravizados maiores de 65 anos o pleno direito à liberdade sem indenização aos senhores. Não, não é disso que ela tratava. Tá bem? Então, a resposta correta, ó, lá na letra A. Tá bom? Mesmo livres continuavam a sofrer violência e desproteção do Estado. Tá? Vamos aqui à questão 19. Observe o quadro abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, as principais revoltas regenciais, a duração, a localização, principais participantes. Então, vocês vão ter que atentar, quando tiver esse tipo de quadro, tá, gente? A tudo que está escrito aqui. A setembrizada, né, que a gente mal ouve, se ouve falar dela, novembrada, abrilada, acabamos. Essas primeiras aqui, ó, quando? 31 a 32. Onde? Recife e Pernambuco. Participantes principais. Tropa, tá? Preste atenção nisso. Cabanos, sedição de ouro preto, cabanagem, farroupilha. A gente ouve falar mais dessas aqui, ó, Revolução Praeira. Então, aqui o período, já, ó, de 35 até 49. Onde? Ouro Preto, Pará, Rio Grande do Sul, Salvador, Maranhão e Pernambuco. Participantes, pequenos, proprietários, camponeses e índios. Tropa, camponeses, índios e escravos, estancieiros, charqueiros, tropa e povo. Proprietários, camponeses e escravos, proprietários. Então, a gente tá vendo aqui que, principalmente, escravizados, pessoas mais simples, não estão em destaque, tá? Elas participam, porém, não estão em destaque como participantes principais. Tá? Então, chama atenção pra isso. Agora, aqui. As revoltas regenciais, do período do Brasil regencial, se espalharam por várias partes do Brasil. Ocorreram num período histórico marcado pela instabilidade política, o período da regência, que começou quando Dom Pedro I abdicou do trono imperial, lá em 31, 1831, se estendeu aí pela década de 40. É correto afirmar que estes movimentos sociais, conflitos armados e levantes populares expressavam a insatisfação, aí a gente voltar lá naquele quadrinho, prestar atenção. A, dos trabalhadores com as condições de trabalho no processo de industrialização, a gente tá falando de qual período? Regencial. Então, Pedro I, tá? Ele abdicou, então, é aquele período ali. Aí, nesse momento, processo de industrialização? Não. Da coroa, né? Então, é a insatisfação da coroa com a intervenção da Inglaterra no tráfico de escravos? Essas revoltas aconteciam por isso? Também não. das elites regionais com a política institucional centralizada na corte imperial. Quando a gente vê a regionalidade e a gente vai adentrar nessas revoltas, na história dessas revoltas, a gente vê que são, sim, as elites regionais, elas querendo mais destaque, mais participação na política que tava com foco só em quem tava ali na corte. Tá? D, Brasil com domínio colonial exercido pelos portugueses? Não. Não era esse o foco da maioria ali dessas revoltas regenciais. Tá? É. Imigrantes com as condições de vida e trabalho nas lavouras de café, isso é uma coisa posterior, tá bom, gente? Do final ali do período imperial do Brasil. Questão 20. Na era dos impérios entre 1875 e 1914, estabeleceu-se definitivamente uma economia mundial unificada que alcançou os lugares dos países mais remotos do globo e os envolveu em uma rede complexa de transações econômicas, comunicação, circulação de bens, capitais e pessoas. Foi a época dos surgimentos das sociedades anônimas, dos oligopólios e de um novo tipo de império colonial. como resultado definiu-se aí uma complexa integração entre um conjunto pequeno de países que se autodesignavam desenvolvidos, sobretudo os estados nacionais soberanos europeus, que surgiram a partir da segunda metade do século XVIII. A gente já falou sobre isso, né? A formação dos estados modernos. E um vasto conjunto de países e regiões não desenvolvidas que iria da América do Sul às ilhas do Pacífico, passando por África, Ásia e Austrália. Sobre esse processo de expansão nessa rede, é correto afirmar? Letra A. Portugal, Espanha e Inglaterra criaram um espaço econômico fixo para a exploração de produtos tropicais vendidos a alto preços no mercado europeu? Não. Tá, gente? Não era só um ponto para cada um, não. Tá? B. A África tornou-se um espaço territorial disputado para a expansão contínua dos mercados de Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica e Itália? Sim. Partilha da África. Imperialismo. Beleza? Ou neocolonialismo, tá, gente? É a mesma coisa. C. A América do Sul assumiu o papel de protagonista, ela que estava à frente aí, dos processos de industrialização e expansão dos negócios financeiros com o objetivo de superar a Europa? Não. As burguesias nacionais europeias reorganizaram as suas alianças políticas e militares com o objetivo de conter a expansão da França depois da Revolução de 1789, da Revolução Francesa? Não. A França estava inserida nisso tudo. Ela fazia parte. É. China, Índia e Rússia permaneceram isolados do restante do mundo em função do atraso econômico causado pelo apego à agricultura e ao trabalho escravo? Não. Tá, gente? Inclusive, aí, a Rússia também foi imperialista, mas China e Índia também tiveram o seu território usurpado, utilizado por essas grandes metrópoles europeias. Não permaneceram isoladas, não. Agora, para as questões discursivas. Vamos lá. Questão 1. Leia o texto. Quando, considerado do ponto de vista das ideias e valores, o excepcionalismo norte-americano, voltamos aqui para a América. A convicção de que os Estados Unidos da América são uma nação excepcional, produto de uma trajetória histórica única e com um papel no mundo, a que muitos se referem como missão. Isso tem uma missão no mundo. Igualmente extraordinário, admite interpretações tanto seculares quanto religiosas, uma vez que a natureza extraordinária do país é vista, a depender do autor, como produto do liberalismo lockeano, do capitalismo liberal, da democracia republicana ou da providência divina. E aí a gente tem uma imagem, a gente vê que mesmo em preto e branco, mesmo estando só a metade, a gente sabe, a gente reconhece a figura do Tio Sam, um símbolo nacional norte-americano, com um porrete na mão e escrito Monroe Doutrine, a doutrina Monroe. e aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, a gente teve um texto de apoio e essa imagem. Vamos lá, primeira questão, que religião alimentava, alimenta a perspectiva de providência divina para justificar esse excepcionalismo norte-americano? Não é a igreja católica, não é o catolicismo, tá, gente? Então, a gente volta lá naquelas questões lá atrás, sabe, do Mayflower, dos primeiros colonos que vieram, que colonos eram esses? Qual a religião deles? O puritanismo, tá bem? Então, era a religião que justificava esse excepcionalismo, eles vieram para cá com essa missão de povoar, de trazer o progresso, tá bom? E justificava, inclusive, a violência sobre outros povos para sobressaírem, tá bem? Explique a relação entre o excepcionalismo norte-americano e a imagem acima representada. Como eu falei, a gente tem aí na doutrina Monroe, né, a frase do James Monroe, né, que foi o presidente, um dos presidentes dos Estados Unidos, em que ele frisava isso com a frase América para os americanos, ou seja, sem influência, sem o dedo dos europeus. A gente não quer os europeus mandando aqui, né, que a gente sabe da colonização da Inglaterra nas treze colônias e no restante da América, na Espanha, Portugal, França, também alguns locais, Holanda. Então, sem europeu, só América para os americanos. Mas o que que tem por trás dessa frase? O que que tem por trás dessa doutrina? Não é o Brasil para os brasileiros, o Equador para os equatorianos, o México para os mexicanos, não. Eles agora vão sobressair, tá? Eles vão ser uma potência dominadora imperialista agora, tá bem? Então, os Estados Unidos é tipo, afasta os europeus que nós queremos mandar, tá bem, gente? É isso aí, ó. Né, eu até coloquei aqui, né, mais alguma coisa, mas é exatamente isso. Questão 2. O sistema político institucional que surgiu a partir do processo de independência do Brasil, 1822, foi o sistema monárquico imperial, que atingiu o auge aí das décadas de 1850, 1860. A partir dos anos de 1870, o conjunto de fatores econômicos, sociais, políticos e ideológicos levariam ao término do regime imperial escravista, culminando com a derrubada da monarquia em ação coordenada por militares, especialmente do exército, em novembro de 1889, né, o 15 de novembro, aí, tá? Que ele ia ter feriado. Responda, letra A, se te caracterize um dos fatores sociais, políticos, econômicos ou ideológicos, que contribuiu para o declínio e superação da monarquia. Gente, um dos fatores aí que a gente pode falar é a própria derrubada da escravidão, né, a abolição da escravidão, né, pressionado pela Inglaterra, pressionado até mesmo pelos próprios movimentos abolicionistas que aqui existiam, só que, por que que isso fez a monarquia, ah, a princesa Isabel é libertadora dos escravos, ela deixou, né, que eles ficassem livres, com isso despertou a ira dos fazendeiros, dos grandes atifundiários, dos proprietários de escravos, tá, gente, então, esse pessoal aí se une, a insatisfação dos militares também à época, tá bem, é um dos fatores que vocês podem pontuar, vocês podem colocar como resposta aí para o declínio da monarquia, beleza? Letra B, o regime político instalado em 1889 foi o mesmo que está vigente hoje em dia no Brasil, a república, se te caracterize um dos seus atributos institucionais, então vamos lá, eu coloquei aqui para vocês, república pode ser uma democracia ou aristocracia, e o fundamental é o fato da soberania residir nas mãos do povo, as ideias de pátria e igualdade com cidadão são princípios basilares para o pensamento republicano, aí, né, ressaltando Bonavides a respeito da obra Escrito das Leis aí do Montesquieu, tá? Então, a gente tem como base isso aí, essa ideia de república e um dos atributos institucionais é exatamente isso, ideia de pátria, igualdade com cidadãos e pode ser uma democracia, ou seja, quem escolhe a sua liderança ali é a população, é o seu povo, tá? Ou a aristocracia, ainda pode haver uma escolha da sua liderança, só que por um grupo reduzido, tá bem? Então, gente, é isso aí, tá bom? Isso aí a gente já analisou, então, questões dos pismes anteriores para vocês terem ideia de como é, como são as questões de história. Bons estudos, dá uma olhada nos exercícios propostos, volta lá nos videozinhos, nas videoaulas, tá bom? e complementa sempre os estudos de vocês aí para terem uma ótima prova. Até! E aí E aí E aí